Não, o bagulho é o seguinte, assim, tio. O que que acontece? Ih, vai te abrir mesmo? Peguei, mano. Desculpe, desculpe. Com você, qualquer lugar é maravilhoso. Ah, então pode ir na frente primeiro as damas, né? Ai. Você viu que agora ela mexe os braços? Ela tá soltinha. Ela mexe, ela mexe, ela mexe. Ela tá soltinha. Eu fui no pet shop curar. Ela curou no pet shop. Ah, eu achei que fosse lá em casa. No Vuk Vuk. Baje, soube que você é o rei do português. Como faz pra ter uma boa redação? O bagulho é o seguinte, 19 não é 20. Mas tem um porém, 99 também não é 100. Ó, vou mandar no papo, na batida e na ilusão. Se vocês não gostaram, bate palma. É, eu ia falar com pintão. Oh, 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 mano. Socorro, tô sozinho, tô sozinho. Ai. Ferrou. E o que que acontece também? Tô brigando muito com a minha mãe, porque fui meio mal. A mãe adotiva? Cala sua boca. É que eu quis fazer um pouco de gizqueada. Pô, Chifuio, não era rico não também? Pois é, tio. Hein? Paga de loucão. Paga de loucão. É, comprou um monte de casas estranhas, hein? Galera, tem que trabalhar pra ser rico. É nada, tá fazendo contrabando. Que loucura, hein, tio? Galera, esse aqui, ó. Esse aqui, ele é fácil. Ou, eu tô falando? Amigo, segura amigo. Dá uma catucada no... Amigo! Ó lá, é só catucar o boga que ele some, ó. Ai, tá doendo. Gosta de tocar, hein? Olha, é só tocar. Tocou ele sumiu. Baj, o que eu faço pro meu pai me dar um iPhone de presente? Não aguento mais Android. PS, te amo, seu gostoso. Vai trabalhar, fia. Vai trabalhar. Tá achando que a vida é fácil? Que chegou lá no papai. Papai, me dá um iPhone. É assim? E seu pai joga um iPhone no teu colo? Não é assim, não, tio. Não é assim, não. Vai trabalhar. Botar comida na mesa. Ah, tio. Eu acho que tá de boa, né? Eu acho que todas as emoções podem ser conturbadas. Todas as emoções de construções podem ser dislexos de faringite. Cala a boca, tá me dando gatilho. Son do Tik Tok. Son do Tik Tok. Eu tô falando, seu porra. Dá pra parar de usar o Tik Tok essas horas? Não, desculpa, eu tô vendo aqui a dança nova do Tik Tok. Tá vendo? Coisa boa. Vê o meu Tik Tok, arroba canal Melito, não vê, né? Deixa eu ver essa merda. Filha da puta, essa merda é que você aparece lá, ô desgraça. Ô, você poderia arrumar essa mesa aqui ou tá foda? Ou grudar ela no lugar errado? Aí, cara... É, porque, pelo amor de Deus, como que eu vou sentar aqui e comer ali? O negócio tá longe, tio. Come essa porra! Vai mostrar o peitinho pra mim. Empina esse rabetão. Ela já tá louca. Não, não, não. Pode fazer o Tik Tok aí, irmão. Que porra é aquela? Não, não, não fala que tá atrás de mim. Ai! Ui! Que isso, tio? É se mostrar que o dislexia ia no ouvido. Baje, o que eu faço pra poder gostar de uma menina que já namora? Ô, meu filho, você tá ficando louco? Ou você tá ficando louco? Eu não sei quem é tu. Você está com problema? Você tá com alguma loucura mental? A pessoa namora, tio. Tá lá aí com o raspa canela do caralho. Raspa canela, tio. Tu é um raspa canela. Vai fora, fi. Dá valor, fi. Dá valor pra tu. Tá moscando. Oxe, a pessoa namora, tio. Tá achando que é bagunça o bagulho? Tá achando que vai chegar lá na... Ah, 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 fi. Se sou eu que tô junto com a pessoa... Mas você toma um tapão na cara que você é voo, fi. Ah, coçar esse treco aí embaixo. Por que a gente vai pegar uma porra de uma câmera? Agora me informa. Mas aqui é uma câmera. A gente vai gravar uma porra... E aí... Você tá fazendo muito sexo? Não. Tô só na mãozinha. Por isso que é forte desse jeito, braço forte. Eu só faço de vez em quando, assim, com a sua mãe. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Você fez besteira. Aí eu tô aqui sentado onde você tava sentado. Que cara, nojento você, hein? Então, então, então. O que acontece é o seguinte. 19 não é 20, mas tem um porém. Tem um sêmen onde tá fazendo aí um neném. Que nojo, pelo amor de Deus, cara. Mentira, mentira. Tô brincando. Calma aí, que eu preciso... Sai fora, filha da... Essa é por conta da casa, minha banana. Só pegar aqui a minha banana. Oh, 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 oh. Filha da... Filha da puta. Minha banana, cara. Que isso? Vou te dar minha banana também. Para, para. Eu vou te dar minha banana. Lascar, tio. Eu vim aqui pra ficar de boa com a menina aqui, tio. Você volta a banana aí que tá no chão aí, cara. Aqui a banana, ó. Shhh, shhh. Mike, Mike, vem pra cá, porra. Quero aí, quero aí. Fica agachado. Vem pra cá, sinta aqui. Sinta aqui. Galera, aqui é o clube do livro. Sai, eu não quero... Aí, galera. Dá pra ver a câmera aqui, ó. Dá pra ver a câmera aqui, ó. Ó, lá, lá, lá. Ó, eu quero a câmera, meu louco. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Shhh, shhh. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Shhh. Zé buceta. Zé buceta. Bicho, Zé buceta. Bando de Zé buceta. Bagi, estou pensando em vender a areia da praia na praia. O que você acha? Eu achei inteligente. Imagina você. Você pode pegar a areia da praia e vender, tio. Vender pros caras que faz obra. Ó, os caras fazem cimento com a areia. Pega a areia na praia, vende na praia pros pedreiros. Vai que o pedreiro tá tomando um sol ali na praia, né? Não tô certo, não? Acho que meu conselho foi bom, vai. Então, galerinha. No caso, assim, tava tudo aceso. O mundo se apagou. A gente todos tomamos no meio do centro do olho do cu. Galera, eu já tô enxergando você. Minha filmose tá coçando, véi. Vixe, coça a filmose. Aí, é assim. Eu tô na tristeza porque eu não sei quem eu quero. Se é sua mãe ou a Ema. Meu pai. Quer na boquinha? Eu quero, eu quero. Moranguinho, moranguinho. Hum, que gostoso. Mais gostoso que isso é só você. Eu acho que é assim. Já que eles estão ali, a gente podia dar umas beijocas, né? Bando de burro. Eu já vou mandando pra esse povo aí. Você mesmo. Você mesmo aí. Não fica caçando gente, não. Não fica caçando gente, não. Sabe por quê? Porque quanto mais você caça a pessoa, mais ela vai cagar pra ti. Então, sabe o que você tem que fazer? Caga pra ela também, igual ela faz. Caga, que aí ela vai vir assim, ó. Igual cachorrinho. A criançada dançando. A criançada dançando. Aê! Tá com foguinho, né? Aê! Caralho. O que é isso? Igualmente não. Gostosa. Ai, gostosa. Esse aí já morreu. E apirou a corna nele, ele desmaiou, teve um infarto. Ó, eu tô ficando triste. Como assim tu bata o meu pai na base da pica? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Isso aí tá estranho. Não, foi da cabe... Foi da cabeçada. Da cabeçada. Que história é essa? Pois é. Não, meu pai só tinha 80 anos. Por isso que tava com aquele cumuxo. Cheguei aqui na cafeteria que o Chifu me convidou. Ele já acabou de chegar. Ele me convidou por WhatsApp. Você viu um cara cabeludinho e tudo mais? Cabeludinho, cabeludinho. Oi, Chuchu. Cheguei. Oi, meu amor. Que porra de... Não, tá... A Chuchu é ela, tô falando. Cadê você? Eu já tô aqui na porta. Cadê tu? Cadê tu? Você já chegou nessa merda? Porque eu preciso falar contigo que as merda que você fez tá grave, tá? Seu merda. Calma, calma, meu amor. Eu tô em... Amor é o cacete. Já tô chegando aí. E aí, eu sou merda. Oi. Oi. Eu tenho uma notícia pra te dar. Que notícia? Por que você tá chorando? Eu tô grave. É o quê? É o quê, menino? É... 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 Eu? Eu, você, pai? Sim, eu acabei de mijar aqui dentro. Deu confirmado. Mas... Mas isso aqui é... É vinho. É vinho. É vinho. Você tá bem, moço? Ah, moço? Ah... Tá bem? Ele é estranho. Ele é estranho. De novo. De novo. Olha lá. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula. Você tem... Você não tem vergonha na cara, não? Olha. É lá. Tô ajudando ele com a inspiração bocateiro. Ah, ajudando com porra nenhuma, não. Meu Deus. Olha lá. Cara, que ridículo. Olha lá o Mike, olha lá o Mike, olha o Mike, olha o Mike, olha o Mike, olha o Mike. Olha o Mike, olha o Mike, olha o Mike. Deixa eu ouvir. Eeeeh... Vamos lá, galera. Quando eu contar até três, eles estão beijos triplos, hein? Ah, não! Ah, não! Não vou nesse não, hein? Dois... Ah, não! Ah, não! Mentira que você fez isso! Que você fez isso! Pra mim já deu. Pra mim já deu. Não, não, não! Deixa eu ouvir. Não pode fazer isso. Não, não, não! Tá no margem, tá no margem! Tá vendo? E você queria esconder de mim! Pai, como é a sensação de saber que você está namorando um dos seus melhores amigos? É, é, a sensação é uma bosta, né? A sensação é uma merda, porque essa bosta aqui... Parei, parei! Para o quê? Para o quê? Você era meu melhor amigo. Você parei! Você foi inventar de mim teu relacionamento? Agora eu tô aqui, ó, no chão, na merda. Você tá feliz, feliz, tá feliz, tá feliz. Depois daquela merda lá que tu fez comigo, safado! Eu ajudei ele! Foi o Mike! Foi o Mike! Você deu um beijo triplo depois do cara estar levantado. Você ajudou aonde, meu filho? Tu é cego, tu é burro! Não, não, não! Eu ajudei ele com a inspiração boca a boca! Aí o Mike veio e tocou a bunda dele na gente! A boca que você vai ficar sem! Você vai ficar sem! Você tá falando sério que você tá grávido? Eu tô grávido! O jubileu vai nascer? Eu vou ser pai? Jubileu no arcano! Ah, não, ah, não, ah, não! Você tá falando sério? Eu tô... Ai, fodeu! Como que eu vou comprar leite, fralda? Peraí, eu preciso pensar o que eu vou fazer da minha vida, porque agora eu vou ter que realmente trabalhar e ter uma vida pra cuidar de bebê e limpar a bosta? Eu tô ficando ansioso! Eu não quero ser pai, não! É porque a Nagatoru me correu! É o quê? Não, sai fora! Sai fora! Sai fora! Eu tô zoando! Eu tô zoando! Com essas patifarias que você vai ver! Que é o último... Você lembra que, né? Eu já te perdoei, ó! Espere que acabe essas patifarias do cara! Tá bom? Agora eu vou acabar com essa cara! Não, não! Agora eu vou acabar com essa cara! Agora eu vou acabar com essa cara! Eu vou logo meter a facada! Volta aqui pra tu ver! Volta aqui! Volta aqui! Que porra é essa beijo triplo agora? Essa palhaçada do caralho! Volta aqui pra tu ver! Se pegar, você vai ver! Tem vergonha na cara, não! Tem vergonha na cara, não! Xispa da minha casa! Xispa da minha casa! Xispa! Vai, 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 vai! Vai, pilantra! Pode ir embora! Desce da minha casa! Você não tá entendendo, não! Vai! Sai! Sai da minha... Sai da minha casa! Sai! Sai da minha... Casa, seu... Pelo menos... Deu da... Tu ainda rouba a minha comida! Você tá agora na flat? Pera aí! Vai! Vai, essa merda! Deu da... Vai embora! Vai embora! Não quero mais saber de você, não! Olha a merda que você fez! Fez eu assistir aquela merda ali! Ainda quis esconder de mim! Foi você, safado! Foi você, pilantra! Não fui eu, não fui eu! Foi você, sim! Não fui eu, não fui eu! Toma, toma, toma! Sai daqui! Vai embora! Tchau! Tchau! Não quero mais saber! Fazer eu passar por toda essa merda aí! Olha lá, ó! Tava lá, beijando o outro! Vou embora! É... Olha, eu quero! Quero uma soda! Quero uma soda! Soda a você, né, bebê? Ó, eu quero um... Um cheeseburger! Ah, isso foi pra mim? É tão fofo! Você é burra? Cheeseburger, tá? Por favor! Cheeseburger! Tá bom! E eu quero um... Ah, eu acho que a senhora vai precisar usar a máscara! É... É... Um taco, um taco, um taco! Eu quero um taco! Um cheeseburger, um taco... E eu quero um... Ah, eu vou tomar um cafezinho antes dos cheeseburgers, se você puder trazer pra mim, por favor! E eu quero um brownie! Eu quero um brownie, um taco e uma soda, tá bom? Brownie, um taco, uma soda... Ah, a soda você traz também pra mim com cheeseburger! Tá! Ai, ai, bradinho! Só você se sentiu? Só você se sentiu? O cheirão de bacalhau dela? Cheirão, né? Eu tô passando mal! Ô, mas... Mas se... Mas se... Tu é o pai? Eu sou o pai! Ele não tava com a Nagatoro? É o quê? Ele te traiu! Ele me traiu, mas eu perdoei ele! Ô, tu sabe que quem perdoa vai trair de novo, né? Pera aí... Vai tomar no teu... Safado, pilantra! O quê? O quê? Ele tá falando que... Que eu realmente... Que você me traiu com a Nagatoro. Já não basta que beijou o Mike, né? É mentira! É mentira! Não, não me beijou! Outra coisa! Outra coisa! Você tá louco! Você tá imaginando coisa! Você tá tão lindo, Baggy! Tá tão lindo! Eu sempre fui, né? Eu sempre... Sempre fui gatão, assim. Aqui, ó! Aqui, ó! Tão linda! Nossa! Incrível! É, você me chamou, assim... Pra quê, equipe? Qual que é a sua intenção? Que eu vi lá no WhatsApp que você mandou uma mensagem, assim, meio... Ah, queria sair com você, cara! Você é incrível! Adorei aquele dia que a gente tava na sua casa! Ontem, no caso, né? Foi maravilhoso! Foi maravilhoso! Ontem! Não, eu só quero saber! De onde é que vai sair o fim dele? Eu não deixo nada! Não, tudo que... Da periquita! Ele tem periquita! Que agora o pai tá solteiro, né? A irmã do Mike não quer mais eu e tudo mais, então agora o pai tá tchuchuco na quebrada, só de ralinha de ralé, vem cá no chulé. Não, então, aí, aproveitei pra quê? Baixar o Tinderzão pra dar aquela olhada nas novinhas, né? Pra dar aqueles... Ó! Então, conheci uma loira gatíssima, tá me esperando ali na praça, tio. É verdade, é legal. Mas você nem sabe, ó, bocó do caralho. É, mas era uma loira que me chamou, deve ser a mesma, né? Né? Não, não é louco, tio? Ai, Rina! Ah, é... Tá querido, tchuchuco! Pelo amor de Deus, tio! Não pode, não pode! Isso é bacharia, hein, tio? Bacharia! Essas horas... Ah, você não fala não, hein? Não, 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 não. É, você não fala não, hein? Você não fala não, hein? Né? Ô, porque tem um pinguim de guarda ali, tio! Eu não sei! Aqui a gente vai mostrar como não temos papas na língua, né? E você, Brad? Você acha que você teve noção? Você acha que deu certo com a Emerson? Então, cara, é... Desculpa, galera. Que da puta! Você faz um barulho desgraçado! Então, é que eu gosto muito dela, assim, eu acredito que ainda não deu certo, né? Eu tô tentando assim, sempre tá... Não quero mais café, não. Ixi! Tô ouvindo algo... Eita! Moça linda é teu rab... Opa! Teu rabo, seu co... Calma aí, tio, vocês trouxeram um monstro, tio! Que porra é essa aqui, mano? Sai fora! Que porra é essa aqui, tio? Essa cara torta, tio! Você tá parecendo um cavalo, mano! Que porra é essa ação facial! Eu sou de uma agência aí, do Tinder, que nós meio que chama vocês, garotos encalhados, sabe? Que porra é o menor! Qual? Caralho! Ô, não precisa jogar isso na minha cara, não, tio! Ô, qual foi? Mas olha, agora, a menina de hoje, que vocês vão tentar dar em cima, é essa nozinha aqui, ó! Ah, não! Propaganda enganosa, tio! Eu quero essa daqui, João! Você não quer, não? Você não quer aquela louca? Calma, aí é problema seu, moço! Fake news, tio! Isso aí não passa de uma fake news! Fica com papinho de... Você quer ou não quer, homem? Eu quero as duas, se puder! Não, problema é seu! Primeiro você vai dar sim em cima dela! Se eu ver que vocês têm papo, aí eu deixo vocês... Demorou, eu vou lançar logo minha cantada das Casas Bahia! Olha, ele tá querendo prender, ele tá querendo fugir! Ixi, que história é essa, tio? Olha, Rina, tá vendo? É por isso que eu falo! Me deixou, você viu? Pois é, vamos ficar juntos que é melhor assim, desse jeito mesmo! Você namora com ele? Você namora com esse cara aqui? Sim, sim! Não, não, com esse aqui não, é a cena ali, ó! Ele tá... É, eu tô namorando ela agora, trouxa! Pega o sabonete aí! Pega o sabonete aí! Oxi! E olha lá, o cara pega o sabonete! O cara pega o sabonete na cadeia! Ixi! Cala sua boca! Cala sua boca! A Ema falou que você tava traindo ela, isso é verídico, concorda com o sistema? Nunca traí a Ema! Primeiramente, a única barbúdia que eu fiz foi deixar uma camareira dormir lá na minha casa, quando eu morava lá na Valhalla, entendeu? Isso aí não é traição não! Mas eu não dormi com ela, tio! Eu não dormi com ela, não! Você tá louco? O que é essa banana aí? Tá louco? Você tá louco, tio? Tá louco? O que é isso? Calma, calma, calma! Você tá louco? Cara, o que é isso? O café! O café! Então vai, seu... Tira esse Botox da cara, tio! Tá esquisito, né? Não, mas é nosso amigo, é nosso amigo, ó amigo! E você veio pro evento todo torto assim, tio? Vocês trouxeram ele pro evento? A Ema falou que eu tô bonitinho, palhaço! Uma coisa é falar, outra coisa é pegar! Você acha que eu não sei, não? Não sabe o que é? Não sei esse... Cabeça de nós todos aqui, tentaram sequestrar ela, rapaz! A hora vai chegar, meu irmão! Êêêêêêê! Ó, ó, ó! Loura! Mas fiquei sabendo, fiquei sabendo! Meteu a boa aqui, hein? Filha da... Demônio! É isso! É assim que funciona! Caralho! Tô forte, quem que vai mexer comigo agora? Não, vó, eu juro que eu não vou fazer nada! Se quiser eu mexer aqui, ó! Ai, ai! Tá bom, entendi! Eu vou ter que dar em cima dela? Todo mundo vai ter que dar em cima dela e ela vai ter que... Sim, todo mundo vai ter uma chance! E ela vai escolher! Se ela decidir que não é ninguém, E aí vocês vão tentar comigo E se eu não gostar de ninguém Vocês vão parar Aí você vai ficar comigo de qualquer jeito Porque eu tô encalhado mesmo, né? Fazer o quê? E se eu quiser eu vou Aí você pode ficar com ele logo Vai lá Ô, mas quem que é esse velho, tio? Esse velho é pai de vocês? É meu avô, é meu avô Ixi Tá com a artrose, João Qualquer hora ele vai cair dali Vai quebrar a costela A maioria dos velhos que morrem aqui Dá merda, né? Geralmente é porque caiu Quebrou a lombar Para de zoar o velho Só porque ele só tem a lomar Olha a mãe dele, João Olha a mãe dele Ele é anão, ele é anão Tá falando que é de mim, bota Ô, nunca vi um anão que não é cabeçudo Mó cabeção aqui embaixo, ó Ó lá, ó Sai fora, velho Para Ó, você não bate nele, não, hein Você não bate nele, não Ele te abandonou por causa de um sabonete Pegou o sabonete da cela do negão ali Não foi, não Foi sim Foi sim, tio Você não mete o louco, não Não, filho Pega o sabonete aí, tal O sabonete, ó Ixi Vou explicar direito aqui pra vocês, ó Ó, ó, ó Tá me ouvindo? Vamos lá Cala a boca Calma, calma, calma Ó, o que que acontece? Tio, vou falar o bagulho aqui Vou falar o bagulho aqui Eu estava com a Emma, entendeu? Nesse momento Que eu estava com a mulher lá no meu quarto Mas eu não fiz nada com a mulher Ela só tava guardando os lençóis Fazendo as paradas lá E aí ela pediu se eu pudesse Deixar ela dormir lá no quarto dela Porque geralmente eu não tô em casa No meu quarto, quer dizer E aí ela dormiu, entendeu? Porque ela não tinha cama Que os quartos das camareiras Tava tudo cheio de mulher Não tinha onde que dormir mais E ela ia dormir aonde? Na recepção? No chão? Aí eu falei Não, peraí então, moça Pode dormir Aí eu fiz o quê? Fiz o quê? Fui dormir no banheiro E ela dormiu lá no quarto Só que o Takemichi Ele fica com aquelas musiquinhas merda dele Querendo mostrar os bagulhos pra mim E aí foi lá no quarto E viu a mulher lá deitada, tio Você, você acha que essa história é verídica, Mike? Isso aí pra mim tem cheirinho aqui Deve ser de balgamuxo Olha o cheiro de lorota no ar Olha o cheiro de lorota no ar Lorota, lorota Lorota, rapaz Já peguei sua irmã E aí, gatuxa? E aí, meus garotos? Como é que vocês estão? Aquela aqui, ó Aquela aqui Tô falando? É Ó, violãozão Violão cela, uma harpa Parece o Celta rebaixado quatro portas Eu queria te mandar uma cantada assim, novinha Eu não sou Casas Bahia Mas prometo dedicação total a você Meus pornas são as tias Eu uso o Pantene É, na minha cidade não tem Casas Bahia Ah, não tem problema Você vai pra minha Lá tem Vem aqui, vem aqui Vem aqui Não, não Não é isso Oi, oi Eu tô na cela Tô de boa aqui, ó Tô aqui na cela Tá doida? Tô na cela Tô na cela Eu vou te dar um pouco Eu abri a matraca Eu vou te dar um pouco Eu tô com a tua cara Qual foi? Tio, tá falando com o Pomba agora Que isso? Qual foi, Pomba? Mike, você concorda que o Baj tá sendo muito altruísta nas coisas que ele tá fazendo com a sua irmã? Ele tá querendo muito... Sendo muito possessivo Pode acabar causando problemas pra todos nós Ele é louco, o cara é louco Que louco, tio Louco é você, o cabeçudo Você é maluco, cara Mas eu sequestrei pro bem dela Bem dela Sequestrei ela pro bem dela O chifuio tadinho Prova que ele tava... Ixi, o caralho que você tava junto Calma, calma, calma Gente, peraí Dá um pulinho aí rapidinho, deixa eu ver Claro Não, não Que? Ô, caramba Ô, peraí que me deu um pouquinho... Ô, peraí Deu calor aqui Gatinha Sabe qual que é o cosplay que mais combina com você? Qual? Fica só a mãe, aquela borrosa Cala a boca, seu velho do caralho Não passou, não é que meu amor estragou Não Ô, ô Moka tá rento, tio Mas voltando Olha, eu não achei ruim, mas o meu avô estragou, entendeu? Ok, ok Tá aí Obrigado, gatinha Tá bom Tá fudido, velho do caralho, infernoso Demônio, 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 demônio A Rina falou que eu vou dar um beijinho nela Ela vai deixar ela no... Ó, abri aqui, abri aqui Não, não falei nada disso, não Ó, peguei, peguei Não, calma aí, calma aí Não, não, não Não Ele se matou? Ele se matou Ah, não, tio Ó, Emma correndo de mim do Shifuyu Não, ela lia Esse daí sou eu, esse daí sou eu, ó Arranquei tudo, ó Am, 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 am Para onde? Ah, amiga, foi na hora mesmo, seu vadio Porra Você falou que eu vou tacar esse microfone no tosói Gatinha Você não é avião, mas meu amor vai nas alturas por você Boa Vai, pode mandar mais duas Porque ele mandou três, vai Você não é horta, mas fez o meu pepino crescer Ih, ela piorou, caiu, caiu, galera Caiu, 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 caiu Ela achou bom, cara de cavalo e dumbo Só de você não estar dando em cima da minha mulher já é perfeito Ah, não, é que esse daí eu faço por trás das câmeras mesmo